Oi meus amores, eu sou a Cris Carmo Santos, se você já me conhece, que bom que você já me conhece, se você não me conhece, seja bem-vindo ao canal e para você que chegou essa semana aí, estou muito feliz com a sua presença, que somos uma família, apesar de não termos um convívio próximo, presencial, eu sinto vocês como família e esse é o motivo que eu venho aqui dividir com vocês os meus segredinhos, tá bom? Bom, hoje vamos aprender então a fazer um bolo de pote laca com óleo, bem pedido mesmo aqui no canal, mas antes eu preciso da sua atenção, não pule o vídeo, eu vou ser bem breve mesmo, eu vou deixar para vocês quatro recadinhos aqui, muito importantes, quatro lembretes, tá bom? Então, o lembrete número um é dizer da minha doma linda, tá? Eu já disse dela aqui no canal algumas vezes. Bom gente, eu comentei algum vídeo que eu estava querendo colocar o telhado na minha casa. E aí, tem um futuro parceiro aqui do canal, ele disse assim, me procurou e falou, Cris, eu queria muito te ajudar. Então, a maneira que eu encontrei foi você colocando as domas para vender lá, falando da doma e deixar o link e a pessoa que comprar, eu te dou 10%, entendeu? Então, se você comprar com ele, ele vai dar 10% do que você gastou na loja dele. Aí, se você quer saber mais sobre a loja, sobre ele, eu vou deixar na descrição do vídeo a página e o número do zap dele, ok? É importante você falar que a compra foi feita, você viu aqui no canal da Cris, tá? E precisa saber disso, tá? A outra coisa é dizer para vocês, assim, às vezes vocês perguntam, Cris, você demora tanto, você some tanto, aparece. Gente, para você que quer ver a minha porreiria do dia a dia aqui em casa, eu vou te convidar aí na descrição a ir conhecer o meu outro canal que é o Diário da Cris. Lá é um pouquinho de tudo que eu coloco e é importante para vocês ir lá dar uma conferida, tá bom? O outro lembrete é dizer para vocês que eu estou sempre colocando foto no Instagram, vou deixar aqui agora o nome do meu Instagram, como você me encontra lá. Eu estou sempre colocando foto, eu evito colocar foto com a logo, porque caso você queira pegar para usar no seu produto, pode usar, com certeza está autorizado, tá bom? E a outra coisa muito importante é você adquirir a minha porchila, gente. A cada dinheiro que entra na porchila, serve para o canal e, quer dizer, serviria para botar o que eu queria fazer em seguida no outro lado. Não consegui, mas ajuda muito no canal que eu vou no mercado, faço compra e ajudo. Então, compre a porchila, sim, mesmo se você tem as receitinhas copiadas, mas ajuda o canal, me ajuda, dá força aí, tá bom? Eu te ajudo daqui e você me ajuda daí. Então, sem mais delongas, vamos para a receitinha. Vamos lá. Na panela, coloco o leite, mas não coloco tudo que eu vou dissolver o amido. Passo na peneira para certificar que não passou nenhum pedacinho, sal, leite em pó, creme de leite. Nessa receita aqui eu vou pedir para vocês usarem o creme de leite de lata, que ele é mais gorduroso e mais saboroso. O leite em pó dessa receita, eu usei esse aqui, tá? A quantidade de leite em pó, ela é uma xícara. Cris, por quê? Porque o chocolate branco, ele tem uma quantidade muito grande de leite em pó. Então, por isso que a gente quer dar o gosto aqui do chocolate branco nesse creme. Então, a gente coloca uma quantidade grande mesmo, tá bom? Aqui eu vou colocar uma colher de sopa de baunilha. A baunilha que eu uso é essa aqui, ó, tá? Tem mais de cinco anos que eu uso essa. Eu uso da escura, porém ontem eu fui comprar e não tinha. Para mim, perfeito a branca, porque a branca tem a mesma função e a branca eu posso usar em tudo que ela não vai escurecer. E a preta, não. A preta tem recheio, se você usar, vai ficar escuro, entendeu? Agora eu vou misturar bem isso aqui e levar ao fogo até cozinhar. Vocês nem mandarem um grito aí dizer que eu não tinha colocado leite condensado, né? Hum... Esqueci, galera. Levo pro fogo até cozinhar novamente. Mais um pouquinho, tá? Pronto, agora eu vou despejar o nosso creme aqui. Agora eu vou pegar aqui, ó, metade da nossa barrinha. Vou picar aqui no meio. Ele quente ainda, tá? Vou misturar. Ficar misturando aqui até ele derreter. Bom, enquanto o nosso chocolate tá aqui derretendo, eu vou aproveitar pra mostrar logo o outro passo, tá? Que eu preciso dele frio. Vou pegar aqui alguns pedaços do chocolate. Posso deixar até quatro pra gente usar na decoração. Eu só quero dar um gostinho no meu chantilly, tá? Vou colocar um pouco de creme de leite. Não tem medida, gente. É só pra derreter isso aqui. Levar no fogo bem baixo ou até com uma... dentro da frigideira com água. Esperar isso aqui derreter. Já volto. A gente coloca um plástico. Deixa esfriar um pouco e leva pra geladeira. Aqui, a gente derreteu tudo, ó. Tá vendo? Aqui ainda tá morro, não precisa esfriar. Eu venho e coloco chantilly. Misturo. Agora eu só vou mudar de vasilha e vou colocar pra gelar. Pronto, galerinha. O creme, depois de gelado, eu bati. A textura dela é essa aqui, ó, dele. Tá? Agora o que eu faço? Eu coloco... Fiquei sem memória de novo. Então tá. Coloquei o biscoito e misturei, certo? Vou montar só seis, tá? Porque esse aqui todo mundo já sabe e vou acelerar o vídeo, ok? Creme no fundo de todos os potes. Se quiser, se não quiser, não coloca, né? Pronto. Agora eu vou colocar o bolo, o pão de ló no fundo de todos os potes. Lembrando que o pão de ló é o mesmo do canal, tá? É... Só... Hoje resolvi tirar e deixar ele branquinho, assim, tirar a casquinha dele. Ficou perfeito, eu amei. Mas não precisa de todos. Se fizer, só um teste mesmo. Molhar com a nossa calda, que já tem no canal. Colocar o nosso recheio. Colocar mais bolo. Molhar. Agora é só vir pro chantilly e passar uma fina camada por cima. Lembrando, galera, que o biscoito pode ser bastante, tá? O biscoito do recheio. O rendimento dessa receita aqui é 15 unidades. Ah, o biscoito que a gente usou no recheio e aqui na cobertura é sem o recheio do biscoito. Eu tiro todo o biscoito, tá? Aqueles pedacinhos de chocolate que sobrou. Aqui o resultado. Fica a coisa mais fofa e linda. Porém, eu não vou montar todos hoje. Eu vou deixar pra comprar mais biscoito, tá? Mais do que dois pacotinhos de biscoito, tá? O rendimento do recheio é melhor. Pra vocês, eu não consegui esperar de terminar gravar o vídeo. Já estou comendo, porque tá muito, muito bom. Rendimento, 16 unidades. Agora que você já viu a receitinha, é importante você se inscrever no canal, compartilhar o link do canal e deixar o joinha lá, tá bom? Então, um beijinho especial para a Mônica Reis, filhos Guilherme e Stéphane, a Priscila de Abraçói Bahia, a Leni Mota da Suíça e a Jéssica Silva de Recife. Um beijo pra vocês. Eu vou voltar em breve e não deixe de se inscrever no canal e me seguir lá no O Diário da Cris, tá bom? Um beijo, fiquem com Deus. Lembrando, gente, que a doma tem que estar com o cabelo preso quando usar, tá? Eu só tô fazendo um vídeo pra vocês.